A freguesia de Cabreiros voltou a reviver intensamente a grandiosa procissão dos Passos. Como tem sido habitual ano após ano, centenas de fiéis marcaram presença nesta celebração que marca o arranque do ciclo das procissões dos Passos no Conselho de Braga. Mobiliza toda a comunidade e as pessoas que vão a outros lados também vêm aqui, gostam de ver, de comparar, gostam também de ouvir as pregações, os sermões, sobretudo o sermão do encontro, que é sempre marcante. Embora a mim marca-me sempre muito e diz muito a procissão de ontem à noite, a chamada procissão do silêncio, que tem muita participação. É um silêncio que também impressiona, para além da banda, da música, da Verónica, dos Eus, é aquele silêncio e com tanta gente acho que é alguma coisa de único, não é? E o silêncio é tão eloquente e particularmente nestas ocasiões e em celebrações como estas. Mas de facto hoje é diferente, não é? Já tem mais movimento, mais barulho, tem já muito aspecto de festa, ainda que o facto das próprias imagens do Senhor dos Passos, da Senhora das Dores e o tempo da Quaresma convidam sempre a essa reflexão, a essa interiorização que se sente e que é marcante nesta preparação da Páscoa. Além de um momento de fé, também é um momento de brilho que a freguesia de Cabreiros tem em todos os anos, voltar a organizar estas majestosas procissões e tudo o que envolve à volta da procissão de hoje, que é a procissão maior, mas que já teve na quinta-feira a puxada do Guião, ontem a procissão do silêncio, que é também chamada a procissão da transladação do Senhor e hoje sim teremos a majestosa procissão com várias dezenas de figurados e muita gente ligada à organização. Todos os anos fazemos um peditório aqui na área da nossa paróquia em que as pessoas contribuem generosamente, podemos dizer, é a única forma de receita, é esse peditório e é durante as festividades e sim, o povo de Cabreiros é todos os anos muito generoso e estamos neste momento a empreender uma grande obra de conservação dos retábulos da capela e que é com este dinheiro que também o estamos a conseguir fazer e sim, a participação nas procissões, as ofertas que dão, tornam possível tudo isto. Sabemos que há muito sacrifício de muita gente para dar a sua esmola, mas continuamos a ter um bom acolhimento por parte das pessoas. Este é o momento, mais um momento em que nós temos, enquanto município, a possibilidade de estar junto das pessoas e neste caso da Páscoa, propriamente dito, é um período que a Embraga é comemorada de forma muito particular, não só durante a semana seta, propriamente dita, mas também durante todos aqueles momentos que lhe antecedem, como é o caso daquilo que se passou aqui hoje. E, como disse, é para nós uma satisfação enorme estar junto das pessoas, estar junto das entidades que organizam estes momentos, mas, repito, sobretudo estar junto das pessoas, que é algo que nós, pelas razões que todos conhecemos e pelas questões pandémicas que afetaram os anos transados, não fomos tendo a oportunidade de ter e que, felizmente, agora, e cada vez mais, contrariando essa tendência anterior, podemos estar novamente junto das pessoas e é, portanto, com muito prazer e com muito gosto de cá estamos, nesta posição, que estamos noutras freguesias do Conselho, em praticamente outras freguesias há momentos como este a serem celebrados por esta altura e, repito, é com muita satisfação que nos associamos a estes momentos e é com muita satisfação que os partilhamos com a população Bracarense, para nós é, sobretudo, isso que nos importa. Este é um momento muito importante na nossa vida comunitária. Apesar de nós sermos, e o Estado é laico por natureza, nós não podemos também, enquanto organismo público, deixar de nos associar a estas vivências das solenidades do Senhor dos Passos, porque elas, de facto, representam o sentir de um povo, a essência do povo e ser cabreiros é também um bocadinho isto. E quem hoje pode viver, pode participar nesta cerimónia e, sobretudo, quem ontem, e fica aqui um repte para, no próximo ano, participarem na precisão do silêncio, que é o sábado à noite, fica bem demonstrado, digamos assim, a fé deste povo, a sua forte ligação à Igreja, à religião e àquilo que são os valores do cristianismo em que a maior parte acredita naturalmente. O sermão do pretório, o encontro da imagem de Nossa Senhora com seu filho e o canto de Verónica, voltaram a ser os momentos mais marcantes desta manifestação religiosa. A vós todos que passais ao longo deste caminho A vós todos que passais ao longo deste caminho A vós todos que passais ao longo deste caminho Atendem e pedem Se a dor igual a minha Se a dor igual a minha Se a dor igual a minha Se a dor igual a minha